e fala meus amigos do youtube tudo certinho vocês espero que sim hoje eu tô mostrando para vocês o centro cria amigos ali é aqui onde é que eu trabalho vocês provavelmente já vão ver o vídeo ou já viram o vídeo que eu mostrei onde é que eu trabalho que a galeria dela verdade na galeria a gente em vila santa claus hoje é sábado é as seis horas da tarde o movimento também bem de boa até a gente pra um dia de um sábado vai começar o movimento mesmo vai ser semana que vem o barulhão da moto é um bairro motão não sei onde é que ela estava o pessoal passando na faixa de segurança os carros caminhonete preto ali no meio da faixa movimento de carro gente esse trânsito trânsito aí no meio da rótula aí ó vou ter que cortar agora é meio que comum ainda tá de boa viu gente natal luz mesmo no ano passado nos outros anos anteriores era realmente muito horrível mas agora a gente tá bem de boa pessoal pessoal todo mundo usando máscara se protegendo é que é bom se proteger a igreja que a esquerda olha o carrão rapaz que carro lindo top demais o pessoal com as políticas já começaram né a época da politicagem o coberta cinema cinema ali o largo da borges é um local muito top em eu moro é se vocês quiser gente comentem embaixo vocês querem que eu mostre lá o largo da borges pra vocês deixe nos comentários aí embaixo e aí gente natal luz tá chegando vamos se preparar em eu vou fazer a volta aqui para mostrar para vocês ali mais pra frente eu já se não me engano já tá tudo sendo ajeitado e tá plantar o luz tá arrumando as ruas ficar top em natal luz eles vão ter que dar um um up né movimentinho bem de boa coberta essas folhas ali eu acho muito top gente muito top mesmo o único detalhe que agora tá trânsito gravando né mas fazer o que aí o cinema o cara acho engraçado as politicagem agora no na época de política nada contra sabe mas agora meu Deus do céu cara é olha uma coisa que eu não curto muito é essencial política no Brasil em qualquer lugar é mas eu vou dizer para ti é um negócio xarope eu não curto não adianta se vocês né se quiser pode comentar embaixo sem briga e tal eu não curto muito esse negócio para discutir por causa de política porque eu não sou muito de discutir ainda mais por causa de política né que ela aquele cara passou ali o meu amigo William ele lá de igrejinho mas ele é um ótimo fotógrafo ele é um fotógrafo e para gramado para tirar foto e e eu até conseguir vocês vocês quiser gente comenta aí embaixo se vocês quiser tirar foto aqui em gramado ou eu pego e converso com ele aí para vocês poder se encontrar né para tirar umas fotos não sei se vocês perceberam mas aí na minha frente é direito esse negócio é muito muito da hora vai duas pessoas atrás eu acho que é do hotel só não lembro qual que é o hotel o pessoal que o pessoal que o pessoal que acompanha aqui de gramado que está assistindo e vocês puder bota aí embaixo para mim qual que é o hotel que tem esse esse negocinho que a gente passou ali que eu achei muito da hora eu já vi eles várias várias vezes né faz muito tempo que tem mas eu nunca a gente nem vê a gente nem vê de qual hotel é ó esse que eu tô postando para vocês é onde eles tiraram algumas coisas para colocar o enfeite da rua tá é para que tá esse negócio eu acho muito da hora eu até escuto br também não sei se é deles como é que tá aquilo ali é mas é um é um negócio que abriu novo agora e tem bastante movimento é meu amigo aqui vão ter que costurar hein tá vendo gente na frente para antes olha ali o enfeite ali ó na rotula ó é melhor ó ó ó ó ó ó ó sergui demais Onrola Torta gente tava lotada 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 vou esperar o pessoal passar vamos pedir desculpa do carro e vai ser ao negócio no meio que eu mostrei para vocês lá que devem parar eles vão colocar isso aí lá Um pouco mais para Já que mostrei para você lá tem mais umas coisas ainda que estão montando então nunca lembro o nome daquele negócio ali mas eu Todo ano tem Aquele negocinho Acho muito top Olha o Malbec Restaurante top Rapaz Nunca fui né Ainda não fui na verdade Nunca muito forte Eu ainda não fui Mas ainda irei Eu e minha excelentíssima A Tiger 800 Rapaz meu sonho é ter uma Tiger Eu ainda vou ter Gente eu vou ter que fazer a volta aqui Para mostrar para vocês Essa rotula está muito linda É a rotula das bandeiras Para quem não conhece Olha os enfeites que eles colocaram Vai dizer que não está top O jardim está top demais Olha esse jardim lindo Gramado tem seu diferencial Não adianta né gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrando um pouquinho para vocês hoje Então deixa o like se você gostou Compartilha Eu vou deixar o final agora do vídeo Com essa imagem linda e maravilhosa Do lago Joaquina Rita Beer E até o próximo vídeo gente Valeu